Vem aí, o oitavo festival de música Pérolas de Conchas, dias 5 e 6 de agosto, na programação dos festejos do padroeiro Senhor Bom Jesus. Inscrições limitadas até o dia 30 de julho, na Secretaria Paroquial. Maiores informações pelos telefones 14 38 45 11 31 ou pelo WhatsApp 14 9 8 1 8 8 36 81. Serão 4 mil reais em prêmios, do primeiro ao quinto colocado, mais revelação, estilo musical e categoria livre. Não será permitido o uso de playback. Apresentação Sidney Miranda, oitavo festival de música. Pérolas de Conchas, dias 5 e 6 de agosto, na programação dos festejos do padroeiro Senhor Bom Jesus. Venha participar, garanta a sua inscrição.